Filme. Ah, é, foi tu, né? Nem lembrava. O Sacrifício do Servo Sagrado. Quando é um filme assim, eu sempre acho que é o Toze. É, meu. Só um detalhezinho, cara. Falou em sacrifício ali, ô, Michel. Falou em sacrifício e me veio muito bem a cabeça isso aí, cara. Nome adequado. Sacrifício, meu. Eu esqueci o sacrifício, cara. Sacrifício do espectador, meu. Tá, desculpa, gente. Pode seguir. Sinopse do filme é um médico, pai de família, casado com uma médica também. Eles conhecem um garoto que como eu e que o garoto, ele acaba fazendo umas atrocidades na família. É isso. É o Michel falando assim, sabe? Aquele maluco que não sabe ler na oitava série, cara. Tá ligado? Geralmente, o cara que segura o cartaz na apresentação. deu, do showzinho? Professora, tem que forçar, tá ligado? Tá, a palavra, então. Acabou o showzinho? Acabou? Ó, a palavra seria... Silêncio define. É que eu não pensei em palavras, eu não penso antes, eu penso na hora, só. É isso que é bom, tá ligado? É a primeira coisa que vem à mente. Putz, tipo... Um sentimento. frio. Deu. Vai lá, Will. Frio? Cara, uma palavra pra esse filme, assim, ó. Assim, comportamento das pessoas tosco. Uma palavra? Comportamento. Comportamento, assim. Só o que me me remete tosqueira, cara. Vai lá, Elige. O que tu acha? É a palavra que me vê à mente depois de ver... Quase estudar sobre o filme pra poder entender que é pureza. Vai lá, Mara, velho. Tô ligado. Todo filme, eu só pensei numa coisa. Não é uma frase... Não é uma palavra, é uma frase, mas vai contar. Não tem que fazer a frase. Não mais a palavra. Não vai valer a pena. O que foi isso? Exatamente, cara. Exatamente. Exatamente, velho. Exatamente. Tem que abraçar, abraçar. Nossa, certinho, cara. Nossa, valeu a pena. Tu estudou sobre o filme, então, Elige? É, então. Tá, então. Tu tem a palavra. É que assim, eu me senti tão burro quando eu acabei de ver esse filme. Pensei, caralho, eu não entendi. Aí eu fui ver as reviews do filme sem spoiler. Me senti mais burro ainda, porque os caras falando assim, ah, que daí no final tu entende tudo. Caralho, tu entende tudo. Aí eu botei lá, o sacrifício do servo sagrado explicar. Explicar. Ah, era isso. O outro vai explicar pra gente. Tá, vamos vendo o filme mesmo? Tá. Vocês sabem, então, por vocês? Cara, assim, ó, deixa eu só comentar uma coisa, cara. Comente. Eu achei o filme, assim, ó, ao contrário do Ereide. eu também não entendi muito bem, assim, não consegui, assim, captar muito a mensagem que o filme diz, porque deixa muita ponta solta, assim. Solta mesmo, assim, pra te deduzir o que que tá acontecendo, assim, porque ele não não fala, então, cara, eu não me senti burro em nenhum instante desse filme, só achei mal explicado e podre mesmo, só isso. É um outro filme, se a gente com raiva e sigo... Não, não é raiva, cara. O diretor que é burro, não sou eu. É, tipo, não... Não, não tô falando nada referente a ti, assim, eu tô dizendo, assim, eu não me senti burro, entendeu? Eu me senti só que é um filme deficiente e tudo bem, cara. Ah, mas acontece que ele explica, tipo, tudo que ele quer contar, ele explica, ele só não deixa muito claro, tá ligado? Mas é que ele explica, assim, ó, cara. Tem coisas fantasiosas também nesse filme, né? Não tem... Não, sim. Comentariozinho aí, essa primeira cena aí é o... é a cirurgia do pai do Martin. Aham. Ah, isso aí eu tinha correto. E aí... É, justamente porque tu viu uma parada que, tipo, já não tava tão certo desde o começo que... O que que não tava certo? Falha... Não, ok, não sei nem, ó. Falha a cirurgia, o cara morre, né? E os caras saem de boaça. E aí os caras saem, tipo, cagando, tá ligado? Aham, conversando. Ah, e esse relógio aí? Aham. Mas... Tu vê aqui... Eu achei muito estranho. Vamos falar dessa... Do comportamento dos atores, cara, primeiro. Isso eu acho que é o mais destacado desse filme, assim, e diferente de tudo, né? Depende. O comportamento deles é normal. O diálogo deles é... É, o diálogo. Sim, é isso que eu quero dizer. O diálogo é tosco. Mas eu acho que é só... Ah, não é tosco, ó. Ouve primeiro. Partiu pode ser tosco. Foda-se. É o que tu acha. É isso aí, meu irmão. Mas por que que é? Por que que é assim? Porque, cara, é totalmente sem... Sem sentimento nenhum. Ali eles não tão expressando nenhum sentimento. É como se eles estivessem lendo, assim. Eles tão só falando e agindo de acordo como qualquer um agiria. Só que foi tirado todo o sentimento do filme, assim. Tipo, as emoções. Sem emoção, somente a razão. Tem zero emoção no filme. O principal é que ele tem uma escapada durante o filme todo até o final, lá. Que ele é permitido... Que ele dá uma chorada lá no meio, né? É. A única coisa que mostra de emoção é ele chorando lá. O resto é tudo sem emoção nenhuma, mas tu consegue... Consegue ver como o ser humano age removendo todas as ações, assim. Sim. Consegue ver como o ser humano pode ser frio se tirar as emoções todas. Entende? Além de causar... Todo filme causa uma estranheza. Todo filme todo é estranho. Porra, o primeiro filme que a gente viu lá, que ele ficava girando as câmeras e... Uau! Inversível. Isso. Inversível. Porque ele te deixava desconfortável em todos os sentidos. Isso daí também. A coisa mais estranha é essas pessoas conversando. Olha essa câmera aberta. Mostrando os lados, distorcendo toda a imagem. É desconfortável ver todo o filme. Além de começar com o coração batendo ali no começo do filme, na tela, na tua cara já. Sim. Sim. Ele é todo... O diálogo... Cara, eu achei... No começo eu comecei a achar estranho. Daí até o meio, assim... Porra, ainda tá assim os diálogos? Vai ser até o final os diálogos assim. Dá pra ver que é intencional. Sim, daí, porra... Daí entendi. Não, vai assim mesmo. O mais louco é que é um ator trifoda e os caras não... Tão atuando. Daí tu... Ah, é porra. Cara, eu jurei que esse cara aí, tipo, de longe olhando, assim, esse bigodinho, eu jurei que era o machete, tá ligado? Nossa, nada. Começou as comparações. Não, só depois que ele tira a roda na cabeça. Mas eu olhei o cara meio gordinho, esse bigode. Machete só faz merda. Pior que depois eu fui ver mais outro filme desse diretor e tem o Crabman, que é... O Lagosta. Aham, o Lagosta. Que é com esse cara aí também. É Lobster, não é Crabman. É Lobster, não é Crabman. Ah, tá. O Crab é caraguejo, seria, né? E é bem nessa pegada, assim, bem louca, assim, diferente. Não sabia desse diretor aí. É autoral, né? É. É o jeito de se falar bem. Isso, é. Ele conseguiu fazer um negócio... Tipo... Conseguiu criar um negócio novo. Sendo que é extremamente difícil fazer um negócio novo hoje em dia, né? Ah, o Michel Bob, ele pode fazer também, se não quiser botar os prints aí. É deixar pausado, mas ir, tipo, avançando, tá ligado? Meio que ia ser na próxima. Sim, também. Aí, ceninha do corredor, os caras cagando, acabaram de, tipo, falhar uma cirurgia, matou um cara. É que, mais pra frente, a gente cruza as informações que um culpa o outro também, né? Aham. Nunca é culpa deles, nunca é culpa do próprio. Um acha que é a culpa do outro, o outro acha que é a culpa do outro. É. Mas mesmo assim... Por isso que eles não tão nem aí. Não tem como saber, né? Porque cada um falou uma coisa... Isso mostra como eles são, né, também, na vida. Tipo, de foda-se. Sim. Eles tão ali, eles acham que são os deuses... O cara morreu aqui por negligência. Ah, né? É isso aí, né? Ossos do ofício. Daí aparece pela primeira vez o homem. Mas... Esse cara... Será que ele se sente culpado porque ele sai com o filho do paciente que ele deixou morrer? É, tipo... Ah, é que... Mas isso daí, sabe o que que é? O cara fazer isso... Cara, aquela cena dele mordendo o braço lá, mostra perfeitamente lá o que que ele sente. Tipo, ele sair com o gurizinho sem... Só pra achar pena dele, não vai melhorar a vida do gurizinho, tá ligado? É tipo quando tu faz uma boa ação, tipo... Ah, tem uma live aqui rolando donate pra caridade. Ah, vou dar meus cinco pilas aqui, ó. Fiz minha caridade do dia, tá ligado? É um bagulho só pra ele se sentir um pouco melhor, tá ligado? Sim, mas quem vai se sentir... Quem vai se sentir melhor vai ser o médico, tá ligado? Fazendo isso. Exatamente. Não o gurizinho. Ele fez mais por ele, tá ligado? Exatamente. Muito egoísmo da parte, né? Mas o filme, quando tava passando e quando terminou, eu fiquei com quase uma certeza de que ele tinha relação com esse guri, de alguma maneira. Porque tem umas cenas que tu vira... Por que que ele fez isso? Por que que ele fechou a porta quando o outro tirou a camiseta? Por que aquilo? Por que aquilo? Depois vem o segredo dele lá. Ele com o pai dele. Tá, isso tá começando a fechar. Cara, no começo eu tinha certeza que o Pia era amante dele, tá ligado? É, fica... No começo eu achava que ele era filho dele de um outro relacionamento. Era isso que eu achava, no começo. Eu não consegui achar nada, só fiquei pensando, por que que é esse gurizinho assim? Que era muito estranha a relação deles, tá ligado? Cara, eu achava que ele era pai. Por isso, eu achava que ele era filho dele de um relacionamento externo, que ele não queria aproximar, daí depois ele convidou ele pra ir na casa dele. Nossa, daí eu... Ah, né? Que que esse guri é, tá ligado? Ah, cara... Não sei vocês falando assim, mas... Desculpa, desculpa. É, porque é diferente, né? Nossa! É que não é questão de ser diferente, entendeu? Apesar de vocês falarem assim que era... O filme traz uma frieza humana e tal. Mas tipo... Eu não... Assim, os diálogos eram muito... Era um tipo assim, desenvolvido de uma forma tosca, porque é muito formal. Não é... Cara, imagina os mesmos diálogos com emoção. Tu ia achar normal. Não, mas é que não... Mas é que... Como tá tirado totalmente a emoção, tu... Tu acha que é muito estranho. Tipo, sei lá, é que eu achei tosco, porque tipo assim... Ah, eles falando... Mesmo que eles não... Ele... Pra mim, eles tinham emoção. Entendeu? Sei lá. Pra mim, suava com emoção. Tipo, o cara vinha assim, daí o guri... Pá, eu gostei muito disso aqui, não sei o que... Daí tipo, ah, tu... Mas é como se ele estivesse lendo, ele não mostra nenhuma emoção. Nenhum deles. Sei lá, cara. Quando a guria... A guria... Sei lá, a guria, tipo, se deitando lá e... Sei lá. Eu entendi, eu entendi. Sei lá, cara, pra mim... Eles passam, eles passam, só que não... Eles passam emoção, só não expressam assim com... Sei lá, com desenvoltura, entendeu? Por isso que eu digo que é uma coisa... Que eu achei, obviamente, uma coisa um pouco tosca, entendeu? Porque tipo... Sim. Eles mostram, eles dão um parcial aquilo. Daí tipo assim, pra mim, esse negócio de frieza não fica porque... Frieza, tipo, tu não te import... Tipo, eles têm outras formas de expressar frieza, né? Talvez isso aí pegou vocês. Isso aí não me pegou de forma alguma, cara. Não me passou isso. Porque a emoção, por exemplo, o cara assim, perguntando... Tipo assim, ó... O guri perguntando, ó... Quero que tu me encontre às oito e meia. Tu via claramente... O cara assim, ó... Pode não ter falado nada. Tu via claramente que ele tava... Tipo assim, muito contrariado. E tava passando uma emoção de contrariedade. Não queria ir contra o Martin, meu. E tipo assim, ele falou super formal. Ele... Passa essa emoção. Passa a emoção. Porque tu consegue imaginar como ele tá se sentindo. Não... Ele não tá... Não, mas ele tá... Ele... Tipo assim, ele fica visivelmente, tipo... Tipo ali, não sei o que. Nossa, fica... Tu vê no olho do cara, tá ligado? Mas não é 100%, né? Não, só não é 100% porque o cara responde assim. A gente vai marcar. Amanhã, eu não vou poder. Mas isso não significa que não tá passando emoção. Pra mim, passou. Eu vou ver de aviso. É, exatamente. É isso aí que eu senti, entendeu? E também senti até quase indignação dele. Tipo... Eu senti indignação dele vindo por o cara... Pelo Martin falado daquela forma com ele. Foi isso que eu senti. Então, pra mim, não... Pra mim, cai por terra toda essa questão de frieza. Pra mim, não tá sendo frio. Que nem assim, ele vem assim... Ah, não sei o que. Ah, tu... Deu um relógio pro cara. Ah, tu gostou? Não sei o que. Daí ele pergunta. Só que é perguntar de uma forma tosca. E aí, você gostou? Não sei o que. Daí o cara responde. Ah, eu achei muito bom. Não sei o que. Só que tu vê que tem uma satisfação por parte do Martin. E uma satisfação por parte dele. Por ter dado um presente pro cara. Entendeu? Tipo... Mas sem apresentar emoções. Tá, então eles não... Então eu captei uma energia, assim, totalmente. Tá. É que tu vê a atitude dele. Entendeu de uma maneira. Sei lá, cara. O Will foi um pouquinho mais... Racional e tal. E a gente ficou buscando... Algum sentido nisso. Sub-linguagem ali. Alguma coisa. É. Tentou ver. Esse tem o motivo. Tipo, tu vê, assim, por exemplo, a mulher, assim... Eu entendo, assim, mas tipo, tu vê a mulher, tipo, extremamente nervosa. Só que ela expressa aquilo de uma forma contida, entendeu? Por isso que eu achei tosse as coisas. Porque daí, tipo, é uma coisa contida. Mas ela tá representando aquilo. Exatamente. Tu levou isso como se fosse o normal deles. Só que contido. A gente entendeu que era de outra maneira. É que, às vezes, a própria coisa que a pessoa tá falando já representa um sentimento, tá ligado? Então, tipo, entende pelo que ela tá falando, não pelo jeito que ela tá falando que ela tá com raiva, tá ligado? Ou contrariada, ou frustrada. Então, eu acho que a própria cena escrita, mesmo tu lendo, assim, já te passa alguma coisa, tá ligado? Sim. Tá, então tu acha que qual que era a ideia do diretor? Passar frieza? Não é passar frieza, cara. Não é frieza só. É só tirar as emoções. Isso. Tá todo mundo robótico no filme, tá ligado? Tá todo mundo... É como se eu estivesse lendo o roteiro só ali, sem expressar nada. É. Eu entendo de duas maneiras. Um é tirar a humanidade deles e começar a partir pra algo, sugerir que tem algo fora de humano, né? Tipo, sobrenatural. E outro é pra exagerar o que um ser humano faria sem muitas emoções. Tipo, alguém que não se importa, é muito indiferente com os outros, num nível exacerbado, tá ligado? Eles seriam assim. É quase uma perspectiva de um psicopata, tá ligado? Alguém ausente de emoção. É basicamente como se a gente estivesse lendo um livro com imagens, tá ligado? Eu ia falar isso agora. Imagina se isso tudo fosse um livro. O livro explica como... Explica os diálogos e explica como os personagens estão reagindo àqueles diálogos. Imagina se lendo o roteiro, tá ligado? Tira a parte da reação. Sim, sim. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá ligado? E pra mim, assim, esse filme, o cara não pode ver como se fosse uma coisa de verdade, assim, uma coisa real. Como se eles fossem se expressar assim na vida real, entende? É pra tu tirar a conclusão ali de como seria e como que eles vão e reagiriam a cada diálogo. Cara, eu não sei vocês, cara. Eu vejo os filmes... Opa, desculpa. O que mantém nesses diálogos é a... A forma que eles fazem é do mesmo jeito que teria emoção. Não, se tivesse emoção nesse filme e eles apresentassem emoção, tudo aconteceria da mesma forma, entende? Eles só removeram a emoção no filme. Porque esse é um filme e precisam... Não sei se removeram, tá ligado? Eu acho que eles estão... Diminuíram muito. É que, tipo assim, a única cena que tem, que a gente já comentou, né, que tem emoção ali, é... Tipo, mostra como se alguém tivesse... Como se ele estivesse segurando aquilo o tempo inteiro, tá ligado? Sim, certo. Tanto é que naquela cena ele quebra. Sim. Então, isso daí é porque é um filme. O diretor tá querendo passar alguma coisa com aquilo, não é um negócio em vão. Ah, tira as emoções dele aí, por quê? Porque sim. Não. Ele quer te dizer alguma coisa com aquilo dali, tá ligado? É que, na verdade, tem duas cenas, né? Tem a cena que ele vai na casa do Martin e a cena que ele chora no quintal. Que ele vai na casa... Ah, tá. Que ele vai lá e ele bate na porta, ele fala, ah, vou ferrar com vocês. Aham. Eu posso tá errado, mas eu acho que ele só demonstra emoção quando ele tá sozinho. É porque toda vez que é um personagem interage com o outro... Quando ele saiu da casa pra chorar porque ele descobriu que tinha que matar o filho. Tá sozinho. Cara, eu vou... Eu vou te dizer que quase todos os momentos esses caras me passam emoção. Quase todos os momentos. Eles não expressam nenhum. Por exemplo, assim... Ah, não sei o quê, vou... Quando o gurizinho cai lá, ô, levanta daí, porra, e não sei o quê. Pra mim é uma emoção ali, sabe? Só tá falando do principal agora, que é o... Esse cara que tá na tela aí. Sim, é isso aí que eu tô falando. Tirando esses dois aí, de qual outro caso tem emoção? Dos outros personagens, os filhos? Tá. Aí, os filhos, assim. Os filhos realmente, assim. São dois robôs? São... Não, eles nem são robôs, cara. São dois bonecos, tá ligado? Tipo, realmente. São dois bonecos, assim. Mas, tipo assim, que nem o gurizinho mostrou, me mostrou um pouco de emoção. Quando a irmã dele falou que ele ia morrer, ele... Ah, mas eu não sei o que eles compraram teclado pra mim, não queria te dizer pra não te deixar... Mas é na fala, hein? É, tudo isso que tu tá dizendo que tem emoção é na fala, não é na expressão, entende? É, ele tá falando um absurdo ali, tá ligado? Que não, que vai morrer tudo, só que, tipo... Mas é que sabe o que... Meu, mas é que sabe o que é? Porque pra mim, assim, tipo... Bom, cara, vocês sabem o meu estilo de filme, assim, é mais realístico. Pra mim, isso aí sai de uma... Vai pra uma seara, assim, que é completamente idiota, assim, cara. Eu não gosto mesmo desse tipo de filme, tá ligado? Mas é que é... Eu me imaginei no começo. Tu levou muito mais literal aquilo, como se fosse tudo real do que... É, que daí, pra mim, perde um pouco o sentido das coisas, entendeu? Aí, tipo assim... Tá, mas por que que... Daí o Martin ligou... É que daí, pra mim, daí... Trapola, assim, daí pra mim isso vira tudo muito tosco. Por exemplo, assim, ali ligou pra Mina, daí a Mina levantou, bá, de boaça, assim... Então é, é porque é fantasia, assim, não é realista. É um negócio realista. Isso que vai ser a discussão final, tá ligado? O que que... O que que era o Martin, tá ligado? Não, não, isso daí, foda-se, não é pra saber o que que é, o que que é. Não, sim, mas tem... Não, mas tem... Tem, tipo, teorias. Tem... Cara, isso aí, eu quero saber. É isso que eu quero saber, cara. Quem que é o Martin? O que que era esse coque? É, exatamente. Vocês não querem ter uma discussão, assim, de que a gente tá comentando muita cena avulsa, assim, tá ligado? Vocês não querem passar primeiro as imagens do filme. Mas daí a gente esquece de falar isso. A gente esqueceu tanta coisa já nos outros. Ah, é. Deixa pra falar isso no final. Nunca mais você ouviu falar daquilo. Não, é que a gente tá parado no começo um tempinho, cara. Não, mas tem que ir assim. Cara, mas é que, cara, só toca, só morre. Desculpa, desculpa. É, vamos falar das imagens aí, cara. O cara não consegue se controlar, né? Nossa senhora. O cara tá... Olha só que raiva desse guri, meu. Ó, sério. Duas cenas que... As cenas que me dão a mais agonia de todas é ver esse moleque comendo alguma coisa, tá ligado? Dá vontade de dar um tapa, assim, na cara dele, tá ligado? Nossa, vai dizer que a atuação desse cara, eu achei absurdo esse gurizinho. Sim, ele é muito... Não, ele é joia. Eu achei joia, sim. Já tu vai apelar sem querer umas cinco vezes. Sim. Nunca quis tanto agredir alguém por estar comendo espaguete que nem... Cara, mas tá, só vou perguntar uma coisa pra vocês. Não foi prazeroso ele lá no porão? Desculpa. A gente não viu nada. Quando chegou ele tava todo arrebentado. Sim, já tava todo arrebentado, mas ele tomou umas burdoadas lá que foi joia. Umas burdoas, assim, eu queria ver, desde que ele tava são, até. Ah, cara, eu... Aí ele deu um relógio com a pulseira de metal. Ah, posso trocar por couro? Sim. Uma coisa que eu não gosto de filme de terror e suspense é quando fica sobrenatural. E depois da metade do filme que eu vi que ele era um negócio sobrenatural, eu... Me perdeu totalmente. O filme tava muito interessante até... Eu não sei se é sobrenatural. Ele ligar pra guria e falar, levanta-te e anda. Tá merda. É, daí... Ah, isso aqui é um bagulho todo justo pela premissa. Não teria como não ser, né? Não, sim. O nome do filme é Servo Sagrado. É, eu acho. Tem uma relação também com ele e com Jesus e não sei o quê. Ela beijando os pés dele também. Tem, tem. E aí seguimos em frente. Aí... Cara, eu não sei se é sobrenatural. Acho que é mais um negócio fantasioso, assim. Não de sobrenatural. Não, é diferente. Fantasia é fora do natural. É. É, mas... Sobrenatural é mais coisa de... Espírito, fantasma e coisa assim. Não, mas isso é... É porque tá levando em conta outros filmes que se chamam de sobrenatural e tu... Não, é, Michel. Sobre, sobre... Sobrenatural, entendeu? Tá sobre a naturalidade das coisas. E totalmente. Isso aí tá totalmente fora da naturalidade. Sim. Mas fantasioso é algo inventado... Não que... Não. Fantasma e coisa... Mas isso aí é muito fantasioso, meu. Nossa, extremamente... Pra mim é um pouco mais diferente, assim. Só me deu um pouco de raiva nessa fantasia que a mulher não acondicionou nada com ela. Todo momento eu tava esperando que ela ficasse... Esqualida lá. Ela caísse. É que ela caísse. Isso tem alguma coisa também a ver. Isso tem uma explicaçãozinha, assim. Então, mas é... Se quiserem ouvir agora. Mas é com certeza. Explica isso. Explica isso. Explica isso. Explica isso. Que é a do... Sagracidade. Justamente. O que que é o... Servo sagrado, teoricamente? O sacrifício, ele tem que ser... Uma criatura pura, né? E aí, tanto é que tu vê isso na maneira que a maldição, ela vai atingindo os filhos. Que ela vai primeiro no moleque, que é tipo uma criança inocente. São mais inocentes. É a mais inocente de todas. Mostra até que ele não tem nem segredo lá pra contar. Então, foi nele, foi tipo... E a outra criança que também é inocente, ela... Ela tinha acabado de menstruar. Começando a virar adulta. Aham. Então... Tinha acabado de menstruar, ela queria dar pro Martin. Ela tava no meio do caminho. Então, pegou mais fraco nela. Os adultos, ela... É, pegou, mas pegou... Saco de merda, né? Ela tinha imunidade já, tá ligado? Ela tava imune já. A mulher... Quarta dose. Bate pro neto. O cara no carro ali, ela tá... Pureza ali, não é com ela. A pele de ferro. Isso. E aí, nela, não tem efeito nenhum, né? Nem... E nem no cara. Alguma hora ia acontecer. Não, nele, não ia acontecer nada. Nele, o Pia fala isso no... Como, né? Não, nele, não. Não ia acontecer nada com ele. É, ele fala, mas eu não sei se ele tá falando que é porque ele já fez muita merda que não vai pegar nele ou... Não, eu acho que é porque ele ia ter que escolher quem que ia ser o sacrifício. Tinha que ser um da família dele sem ser ele. Mas quando ele tava apontando a arma pro guri no porão, ele disse, esse tiro não vai matar só eu, vai matar quatro. Ah, é, pois é. É porque se ele não matar alguém da família... Então, ele... O guri tava se contando. Sim? Sim. Vai matar quatro no tiro só? Sim. Isso aí, isso aí. Entendi. Nossa, aí tem a cena de sexo mais estranha da história. Que horror, esse cara. Isso também mostra uma parada. O cara, ele tem um negócio com dominância, tá ligado? Não, é croupilismo. Ele vai comer a mulher e ela tem que estar... É. Tem que imitar. Também. E ele é um médico. Sim. Meu Deus do céu. Ela pergunta, né, anestesia geral, uma porra assim, né? Sim. E ela deixa estirada. Finge de morto, na verdade. É. Nossa, muito estranho isso. Seguindo. Por favor. Vai lá e apresenta pro anestesista. Nossa, essa cena eu tinha muita certeza, tá ligado? Que... Ah, que meu amante aqui, ó. Apresentar meu amigo. Que já comi muito. Nossa. Aí a filha dele ensaiando o canto, sei lá. Qual que é mesmo? É um diálogo muito pra tapar buraco, parece, né? Ah, tu vai regar as plantas, não sei o que. É, o moleque, ah, não quero regar a planta, quero ser um cachorro. Aham. Não, uma tosqueira, assim, tosco. E aí, foda-se, foi... Aí eu não sei o que quis mostrar essa cena. Eu acho que só que o cara era, tipo... Tava sendo homenageado ali, ele era um cara, um cirurgião renomado, né? É. Sei lá, meu, que a mulher é super controladora com as sombras daquilo. Tipo, ela não manda nele e tal, mas ela controla tudo que ele faz e que os outros fazem e que... Ela até fala, ah, tem que ir cedo, porque amanhã tem que acordar cedo. E tu para de beber. E tu para... É, exatamente. Tu acorda daqui a seis horas. Nesse filme deu pra perceber que a voz desse cara é muito legal. Nos outros filmes normais, não dá pra saber, mas esse ele fala com uma calma e... Ele tem um sotaque meio estranho, né? Sotaque. Sim. Não reparei. É um pouco inglês, mas não é tão inglês, assim. Sotaque inglês. Realmente é bem... Ah, Mart. É um sotaque um pouco inglesado. O que acontece aqui mesmo? Não acontece nada de bem. Eu acho que ele convida pra ir na casa dele, uma coisa assim. Ah, é. É, eu acho que é. É, eu acho que quando ele convida ele, tá certo. É. Então tem que na imagem... A gente vai. Da live aí, o Pia já tá na casa deles. Aham, sim. Nossa, essas caminhas sempre abertam. Que agonia. Toma aí um chave com uma lata de música. Três tipos de câmera nesse filme. Tem uma que vai dando zoom eterno, assim, até... Tem um ângulo aberto... E um... Grande ângulo aberto. Fechado. Só. Não tem mais nada, cara. E a câmera parada, né? Sim. Olha o zoom aí, ó. Assim, cara. Eu tava passando ali antes. É só zoom, 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 zoom. Parado e dando zoom, assim. Zoom nos tênis, cara. Não era nem no tênis. Era tipo no meio do chão, tá ligado? O tênis não tá enquadrado. Tá focado no diálogo, ele só, deles ali. Sim. Nossa. E o cara pede pra fumar. Deixa eu fumar um cigarrinho. Fumar um cigarrito. Ah, tem que ir quando eu fumar. Tem um papo de pelo no cu. O guri muito, né? Querendo saber. Levanta aí pra ouvir. Não, depois ele fala. Deixa eu ver a tua axila aí. Deixa eu ver. E o cara levando assim. Nossa, mas não. Trezentas vezes mais que eu. E aí, ele não mete um lato. O corpo é muito bonito. Valeu. Vamos dar uma volta. Posso levar meu cachorro? Bah, não. Eu tenho medo de cachorro. Ele vai me morder. Eu vou brigar. Eu tenho medo dele brigar com outro cachorro. E a ideia é de separar uma briga de cachorro. Isso, a ideia é de separar, que é o trauma. Caralho, é muito. Ele me lembrou a corrida do ereditário, tá ligado? O jeito dele, assim, tá ligado? A guriazinha? Isso, a da boquinha ali. Vou zoom out agora. E ela cantando... Fire, fire, fire. And I'm gonna let it burn, burn. Do nada essa música. Do nada. Não foi nem... Bom, não sei se a letra tem algum sentido. Eu acho que um adolescente cantaria essa música. Sim. Totalmente sem sentido. Mas é que tá... Parece que fica muito... Ah, já é bom. Fica muito estranho, né? Eu esqueci de comentar o outro filme, não é verdade? É, no finalzinho eu tô comendo. Dá os dois centavos ali. Nem me lembro qual era o outro filme. Qual era o outro filme? Do gurizinho, né? Ah, dos dois de ali. Sim. Aí, antes de cortar, o cara convida ele pra dormir aqui. Pode dormir aqui em casa. Nossa senhora. Tá tranquilo. Tem um porão ali. Figura ilegal, né? Ah, daí é que ele mente sobre o pai dele, né? Ele fala... Ah! Sim, ela pergunta... Ah! Ah, é verdade. Ele morreu, né? Ah, foi num acidente. O pai dele... É, o pai dele morreu. Ah, sim. Foi num acidente. Ah, é. Um acidente de carro. Morreu na hora, não sei o quê. Ah, é porque ele não foi no velório. Ah, não sei. Eu devia estar fazendo uma coisa. Só mentiu na cara dura, assim. Não falou que ele matou... Ele matou. Ele não deu certo a cirurgia, né? De certa forma, matou porque... Né, porque fez o bagulho bêbado. Não é que ele cometeu um erro na hora, não. Ele tava... Foi fazer o trabalho dele bêbado, tá ligado? Mas foi só um drinkzinho. Ué, nunca dirigiu. Dirigir, eu acho que é uma coisa bem diferente do que fazer uma cirurgia no coração, né? Aí ele vai pra casa do guri. Vamos falar sobre essa cena da casa do guri. Ai, meu Deus. Como... Realmente, se o objetivo é criar uma cena incômoda, esse cara tá de parabéns. Nossa, tem... Eu acho que eu não consegui tanto... Eles sempre colocando ele como um... Quase um deus, né? Tipo, eles elogiam a mão dele. Tipo, os meros mortais não conseguem chegar à altura dele e tem que elogiar a mão. E mexe com tudo. Nossa, a mão é tão limpa e branca e... É, é um negócio muito estranho, assim, que... Eles não têm capacidade de entender o todo, então eles focam num pedaço dele. E isso começa aí e depois vai repercutindo pros outros também, né? Quase todo mundo fala isso, praticamente. Aham. É muito desconfortável. A partir daí começa muito falar só na mão dele. Né. E dá pra ver claramente que o Guri quer que eles tenham uma relação ali, se aproximando cada vez mais, né? Por ele morria a galera toda ali e ficava ele como papai. Sim. É, esse era o plano dele. Era o plano. Aí, né... Essas casas de americano que não tem lâmpada no teto. Sempre uma escuridão breu. E aí, tipo, qualquer pessoa... Beleza, o moleque foi dormir, né? Foi embora, né? É, ele ficou mais um tempo ali assistindo... O que que ele tá assistindo mesmo? Ele tava assistindo o filme da Marmota lá, o Dia da Marmota. É, o Dia da Marmota. Não lembro como é que é o nome do filme. É, isso. Só que nessa hora que tu... Ah, então beleza, né? Vou lá. Não, então. Fechamos por aqui. Faltou isso aí, né? Terminou muito o dia de assistir. Falei a mão na camiseta, secando. Ele chega lá, tô com uma dorzinha aqui, ó. De verdade. Faz todos os testes. Ah, e é de graça esses testes? Essas coisas aí? Eu acho que lá não... Ah, é. Ele é... Ele é do hospital, né? Ele deve ter algum... Exato. Se não, ia só chegar o boletinho ali, ó. 50 mil dólares. Então. O cara questionando o preço de consulta. O filme todo bugado. Lá vem, lá vem, lá vem. Ai, ai, ai. O cara não dá uma consultiva, né? É só lá. Merda, merda. Só merda. Tenta entender, cara. Tenta entender as outras opiniões. Não, mas eu tô te perguntando o seguinte, meu. Tu tá até agora, tu não pode ver como realista. Agora tu quer ver o curso. Sim, sim, sim. Eu falei brincando, cara. Só tipo... Não, brincando não tem brincadeira com uma coisa dessas. Tá bom. O Danau, o cara, uma hora e cinquenta. Essa aí é outra cena que me pareceu muito que eles... Eles eram amantes. Tipo, eles falam alguma coisa. Tinha a tua camisa aí. Olha pro lado, olha pro Otá. Tá bom. Cara, uma coisa que me deixou muito incomodado é que eles fazem tudo que esse guri manda. Tipo, ele manda. Ele não... Ele dá a ordem, tá ligado? Ele não pede, assim. Ele diz, assim, faz isso. E os caras ficam meio resilientes. Ficam meio resilientes, assim. Ficam meio resilientes, daí pega e faz. Que ele dá um bolo no pé também, né? Não, quando ele conta o plano todo pro cara, ele chama a segurança lá do... Do hospital e manda o cara ir embora. Ele não aceitou nada ali, tá ligado? Ele mandou o guri ir embora. Sim, depois eles começam uma grava negativa. Mas, tipo, até então, tudo que o guri meio que propõe, ele... Tá. É, que parece algo mais razoável, né? Até... Sim. Até aí. Aí tem o churrasquinho lá com o parceiro dele. E aí... Ué, que não tem nada de mais. Só o telefonema do guri que... É, então. Tá insistindo, ah, eu quero... Porque o guri ficou... Vem ver aqui, 10 minutos, tem que tá aqui. Porque ele não foi. Sim. Ele, não, não posso. Porque... Aí ela vai sair com ele, né? Eu acho. É. Ele já tinha saído. É, ele é que trouxe ela pra casa. Ela chegou. Ah, é. De motoca. E daí que começam as loucuras. O gurizinho não consegue sair da cama. Leve pro hospital. Faz todos os testes. Não, tá tudo bem. Não tem nada. De boa. Aí de nada, pimba de novo. Ele fica internado. Faz mais muito teste. Não consegue descobrir o que é. Então, dá pra ver quantos americanos não estão nem aí com a língua deles. Como é que é o nome? Na legenda é centro de não sei o que, de neurológico e alguma coisa de coluna. Daí o nome do hospital é Espinha e Cérebro Hospital. Ah, é. É verdade. Só junto umas palavras aí e deu. É isso. E ela dando volta com o guri. Encantada. A moto toca. Chega ali. Na minha cabeça tocou The Passenger ali. Ah, e também uma coisa pra comentar. É sobre as músicas, né? Que não tem uma trilha sonora esse filme. É só uns barulhos meio estranhos, assim. Uns bateção de lata e um violino meio... É uma coisa pra deixar meio... Desconfortável. Bem desconfortável. Agoniado. É esse que toca uns acordes do nada. Aham, do nada. É, é isso. Geralmente quando vai ficar dando zoom em alguém, tá ligado? E aí começa esses acordes bizarros aí. Mais uma coisa pra deixar o cara pensando, tem alguma coisa errada acontecendo e eu não tô vendo. Por que eu não tô vendo? Tipo, a música, os diálogos... Aí o P.A. recebe uma visita. Eu achava que era essa limonada aí que tava fazendo eles ficarem assim. Não sei lá. Não tem nada que tá acontecendo. Sim, mas depois eu não entendi que não. Ainda tava querendo entender, sim. Entendi. Tentando botar na lógica ainda. Ainda tava tentando, né? Mesmo sabendo que não era. Aí ele fala todo o plano. Vai matar toda a família dele como se fosse uma criança falando. Tem que falar antes do tempo acabar. Eu vou falar aqui então rapidão. Vocês todos vão morrer. Pois é, mas ele fala uma coisa mais absurda, mas ele tá se preocupando no tempo que ele tem pra falar, tá ligado? Não no que ele tá falando. Quase que tem uma praga bíblica, né? Primeiro, perda dos movimentos. Tem todos os processos. Segundo, inanição e falta de apetite. Terceiro, os olhos vão sangrar. E o quarto é a morte. E ele fala do três pro quatro. É muito rápido. Ele fala isso. Uma hora ali. Uhum. Ele dá alguma coisa pra ele também, né? Ele dá um canivete, uma coisa assim. É, um canivete. Nossa, eu achei que ele ia jogar o cara da janela ali. Só cortando pra fora, assim. Ele vai lá no guri e soca as rosquinhas na boca. Tu vai comer agora, seu merda. Aí tu vê que ele tá meio que tipo, não, isso não pode ser sério. O cara deve tá... Sim, ele ainda tá tentando deixar razão e... Zero emoção nessa cena aí. Não, ainda não acredito. Não, tu vê que o cara, ele tá puxo, tá ligado? Não, zero emoção, zero emoção. Vitor. Vitor, que seus 18 nós, o cara bateu o recorde. Um ano e meio. E nada do RPG do Michel ainda a capa. Ah, cara. Ah, um dia vai sair, cara. Pra deixar, pra aumentar o hype, tá ligado? Da gurizada. Mas vai sair um dia, cara. Vai ser hype estilo Elden Ring ou estilo Cyberpunk? Ah, pelo amor de Deus, né? Elden Ring pra cima. E olha lá, né? Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos esperar o Marvin voltar ou seguimos? Onde é que ele foi? Foi no banheiro. Onde é que ele foi? Vamos esperar um pouquinho. Ai, essa cena... Vai, comecei! Ah, 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 comecei! Ah! Realmente, velho, a bagulha, a praga pegou no moleque, assim, ó, de um jeito muito rápido. Sim. Ele já tava, assim, à vontade de comer ali, já. Sim. É, mas, tipo assim, isso aí é o dia seguinte, tá ligado, que ele pede os movimentos, acho que ele já... Sim. Já fica sem apetite. E a guria ali ainda nem deu nada. Sim. E já vi que eles tão apaixonadas. Olha ali o... Olha ali o... A mensagenzinha do Pedro ali no grupo Gurizeidra. O que que ele mandou? O que que ele mandou? O porco palha o jogo. Nossa senhora. Muito palha, meu irmão. Nunca mais eu vou nessa vibe de vocês. Nossa. É, que tristeza. Cara, foi bom enquanto durou, cara. Foi bom enquanto durou. É isso. Tá. Tá. Daí tu vê ali que eles tão se aproximando cada vez mais e ela, né, se entrega pro guri. E ele fala, ah, pô, de um jeito muito parecido que a mãe ainda ela faz, né? Pior, né? O guri é só se deita, assim, faz o que quiser, aí. Olha, mas nessa altura do filme eu já tava nem achando mais isso aí mais bizarro, tá ligado? Tanta coisa bizarra que isso aí era normal, já. É o de menos, tá ligado? Ah, daí... Tá, mais testes. Daí eles acham que é problema psicológico daí, né? É. Eles acham. É, tem uma hora que ele dá uma patada na esposa dele ali que... Ele fala, ah, tu é oftalmologista. Se um dia ele precisar de um óculos, a gente consulta. Nossa. Foi muito dentista e não é médico, né? Sim. E agora, nossa, ele chega... Pô, tu tá fingindo, moleque? É, daí tem a faixa... Vamos fazer um... Vamos fazer um jogo dos segredos. Um jogo dos segredos. Tu conta o teu maior segredo. Depois que ele conta esse segredo absurdo, eu achei que ele só ia abrir a calça, assim. Agora tu vai ter um segredo. Nossa. Esse segredo... Tava tão bizarro que... Vamos, meu gurizinho. No ponto, eu vou te raspar essa cabeça aí. Porque já partiu. Comer o teu cabelo. Vai comer o cabelo. O gurizinho em bar não tem nenhum segredo. Não tem nada. Tem nada. Não é que era a pureza personificada. Aí começa a aparecer na guria. Finalmente, pegou nela. Pegou nela, no meio do coral. E ela chorando no... Durinho, durinho. No ombro do... Olha o tênisinho dele. Esse aí não tem imagens do tênisinho dele. Ou seja, será que eles já não eram amantes? A mina e o colega dele. É o que ela deu a entender, não. Não, também. Ela sabia que ele queria. Ele queria, só que ela não. Até na conversa deles depois, ela fala... Ah, eu te dou aquilo que tu queria. Eu pensava que ia ser uma mamada, né, meu irmão? Sim. Foi só uma mão, amiga. Foi só um... Mas daí tem a cena primeiro lá dos dois no hospital ali, né? Aí ela até dá uma mordida assim, numa maçã. Uma maçã. Nossa, o gurizinho ali já definhando, já... Eu vomito. E a primeira cena, o cara quebra, assim. É, aí já dá pra... Já tá extravasando, ó. É. A emoção. Aí ele fala que vai fuder com ele, não sei o quê, vai... O que ele fala ali? Que ele vai matar a família dele, uma coisa assim? É... Vou fuder com vocês dois, não é? Era isso que vocês queriam. Imagina os vizinhos todos olhando. O que tá acontecendo? Vizinho com cafezinho assim olhando. Ah, paco, hein? Aí o vizinho assim... Nossa, quem é aquele senhor ali? Com aquelas mãos. Com aquelas mãos lindas. Com aquelas mãos lindas. Nossa, que senhor elegante. Os vizinhos, tá ligado? Falando, cara. Muito duro. Ela descobre que ele tava mentindo. Ah, tu tá mentindo, fumando um cigarrinho. Nossa, é o quarto wide que passa nessa live. Desde que eu vi. Eu desativei, cara. Desativei o Zed. Agora é do Halo. E daí o Levanta-te-Anda, né? Da guria. É. Aí eu tive certeza que era algo sobrenatural. Daí assisti e olhei no celular, né? 2.5. Tá. E o Guzidento também. Pra o... Tá cedo. Não, tá andando. Quero andar também. Eu também vou na janela. Essa hora eu rir, cara. Desculpa. Olha, foi meio que engraçado mesmo. Agora eu também quero caminhar. Eu vou na janela, mamãe. Igual o macaquinho lá na neve. Eu sou o clube. Eu vou conversar com ele. Pessoalmente, comendo o seu macarrão. Que o Orejo odiou. Caralho. Olha o que você vê. Dá muito... Nossa senhora. Dá muita agonia essa cena. Não por ele comer, mas pelo jeito que ele passa, assim. Falando muito friamente dos bagulho. E tu vê que... O que eu achei mais estranho é que, de novo, ele tava falando as coisas mais absurdas, mas ele tava preocupado era com o tempo que ele tinha que ir pra escola. Sim, e também ele... Ele não tava nem preocupado com a morte do pai dele ali. Ele fala, ah, meu pai morreu, não sei o que, mas... Depois todo mundo falou que eu comia igual, do mesmo jeito. É, não. Ele ficou frustrado porque ele viu que todo mundo comia espaguete daquele jeito. Sim, e daí... Depois ele viu que todo mundo comia espaguete daquele jeito e ele ficou puto com isso e... E foda-se, a morte do pai dele. Mentia pra ele. Uma coisa assim. Não mentia pra ele. Nossa, pra que vontade de explodir esse... Lá do espaguete na cara dele. Nossa senhora. Caralho, que agonia, velho. O filme todo dá vontade de... Nossa, sim, meu. Tá louco. Que agrede. Do jeito que ele age, nossa, muito. Psicopata, né? Sociopata. E aí temos uma pequena troca, né? Tu me fala o que eu quero saber e eu te dou um negócio. Sempre tem, né? Eu te dou-lhe um carinho. Em todo filme. Nos últimos filmes sempre teve isso daí, né? Não, eu te dou-lhe um carinho. Mas essa daí foi mais... Ela tem a moeda de troca e ela sabe o que quer e com quem procurar. Isso aí. E aí ele fala que o contrário do que o outro falou, né? Que a culpa é do cirurgião e não do anestesista. Não tem muito como saber. Como é que vai ser do anestesista, meu? Tá louco, né? A anestesista dá de mais dose, gente. Então, se o cara errar dá dose. Dá de mais de menos. Muito importante, ó. A gente viu aquela canhota ali, né? É azar, cara. Azar. Importante, realmente. Azar. O cara tá jogando um dado ali quando dá anestesia. Aí dá-lhe, né? Dá-lhe. Aí as crianças voltam pra casa. As crianças voltam pra casa. E tem uma das primeiras... Ah, olha aí outra... A segunda sortada dele, né? Sim. Enquanto ela tá... Ao zoom, ao zoom. Ao zoom, viva. Né? Ele ali... Ah, deixa eu ver. Nossa, ele é muito filha da puta, né? Ah, deixa eu ver aqui. A gente precisa de um... Como é que é? A gente precisa... De unhas de... De um dente... Onde é que tá o dente? Eu tenho certeza que eu coloquei aqui. Dente de dinossauro? A pena de... Sei lá. Aí tu vê que o cara tá ainda se recusando a acreditar que é uma praga do moleque. E aí ela já sabia também. É que ela culpa ele, né? Ela tá dizendo que a culpa dele... Sim, ele não aceita que a culpa é dele também, né? Ele não consegue ver de fora, assim. Um deus nunca é culpado. É, ô, querido. Tem um presentinho aqui. Olha o que eu achei. Trimar-se esse porãozinho aqui com essa mesinha de snuka, cara. Nossa. Não, né? Dá pra jogar um bardo ali. Com uma carabina ali. Será que é tão barato eles escavarem um porão nos Estados Unidos? Tem em todas as casas, né? É, que deve ser... É, esse cara não é tão parântico. Ele é um cirurgião, né? Então, realmente, a casa dele é de alguém com dinheiro. É que eu acho que lá eles têm a função de fazer porão por causa de guerra, por causa de bombardeio e também por causa da temperatura... Tornado. Dos tornado deles lá. É, aí fica um motivo. Tipo, temperatura mesmo, fria, sempre debaixo da terra, mas aquecida e tal. Tipo, acho que é por isso que a cultura deles é isso. Tipo, se aqui fosse um... Mas se eles fizessem casa de alvenaria também, não se percovaria tanto, né? Claro, mas... Mas aí é que lá é muito caro a mão de obra, né? É, daí... Tem que ser barateando os materiais. Já aqui é muito barato a mão de obra e os materiais podem ser... Ou seja, parei de drywall. Se encostar nela, rachou no meio. Capaz, meu. Joia. Drywallzão. Não é drywall que se chama, já guarda, é steel frame. Fala comigo. Steel frame. É uma variação do drywall. É drywall puro, cara. Ele mete uma ameaça no moleque. E aí começa a ser... É ali que ele fala que se me matar, vai matar quatro, né? É aí que eles começaram a meio que competir, né? Que ele ia chumbar a cara dele e ele... E ele ser chamado de Steven e ser um médico, hein? 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 MCU? Tô brincando. Errou a bicha. Brincadeira. Não, só uma coincidência. Só... E aí eles começam a competir, né? Tem que dizer que esse cara é cego. Não. É que ele tava olhando... Olha aí, ó. Ele tava olhando pras mãos deles, que é muito mais importante. Olha aí, são bonitas mesmo. E o gurizinho se arrastando desse lado dele. A visão periférica tá em diário. E ele cortou os cabelos, né? Não, tá falando assim, gurizinho. Cortou os cabelos e disse... Ó pai, eu cortei como... Ó pai, eu sou o Elvis Presley, pai. Volta lá pra cama, dá dois tapinhos. Não é capaz, ele pega ele no colo e vai lá. Aí que ele... Primeira cena que ele... Ele se quebra. Ele... Descobriu quem que tinha que sacrificar, né? Ele tinha que... Ele descobriu e não. Porque ele ainda vai lá na escola perguntar pro diretor. Ah, é que não... É porque ele tá numa sinuca de bico ali. Ah, puta, eu vou ter que fazer isso. Não tem escolha daí. É, então ele não escolhe, né? É que tá, ele não escolhe. O que eu... É, ele não escolhe. Ele no final, ele não acaba não escolhendo. Eu não entendi... Ah, faz a escolha ali, depois gira... Gira... Não, mas ele não escolhe. Não escolhe? Ele não consegue escolher. Tá, mas no final, ele faz a roleta russa lá. Sim. Mas se ele sacrifica ou é errado? Vai ter que matar o outro daí? Vai ter que matar toda a família? Não tinha errado. Se ele matasse a mulher dele, ia acabar os bagulhos lá. Os gurinhos vão estar normal. Mas ele não acha que tá... É o sacrifício do servo sagrado. Sim, mas daí, né? Esse daí é porque eu acho que daí não tinha... É, eu acho que daí não tinha... Não tinha... Uma escolha, né? Eu acho que se ele atirasse em alguém, ia pegar no ombro da mulher, e o moleque ia ter um ataque do coração, tá ligado? Ia... Ia ser ele de qualquer jeito, tá ligado? Por quê, meu? Porque ele era o... O servo sagrado? É. Ele era o puro. O gurizinho? Entendi. O gurizinho era o servo sagrado. Nossa. Por isso que eu não entendi dele ficar rodando lá. Eu também não. Sei lá, era só pegar e meter um balaço no gurizinho e deu. Destruiu toda a casa. A mulher... A mulher dele até... A mulher dele até fala, bah, vamos matar uma criança, a gente faz outra depois. É, ela já tava... Ela já tinha aceitado. Sim. Nossa, mas imagina que eu ia falar uma coisa assim, absurda. É. E chegar... Na natureza acontece isso, né? Eles sacrificam os filhotes pra... Pro adulto... Se safar de uma presa e tal. Sim, mas... A gente é um pouco mais civilizado. Não é um pouco, não. É, não é tanto, assim. A gente ainda cava... A gente ainda cava buraco pra escopa de vento, né? Ai, ai, ai. Nossa, legal que a mina vem carregando o filho e a mina vem... E a outra vem descendo o cara do blub, 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 blub. E arrastando atrás. Nossa senhora. Aí que ela beija os pés dele, né? É. Outra... Isso na ação é Jesus Cristo, sei lá. Uma alegoria. Não sei especificamente a Jesus, mas a um... A um Deus, né? Uma entidade. Eu achei muito isso. Tipo, ele é o... É? O Deus mortal. Jesus, no caso. O outro Deus é o... Etéreo. Que não se pode alcançar. Só que... Tem uma inversão aí. Que o... O mortal... Faz o Deus sacrificar alguém por ele, tá ligado? Não Deus pedindo pros mortais sacrificarem em nome dele. Essa... Pequena inversão que eu entendi, pelo menos. E aí a cena que a mina tá nesse joguinho aí. Ela quer agradar e... É aí que ela fala. Vencer, né? É. Ah, a gente pode ter outro filho. Sim. Enquanto isso, a outra tava numa missão impossível. Não. Nossa, mas ela... Tá um cedo aqui pro cara. Foi longe, né? Se arrastando. É. Onde ela tá? Nossa, só dá ali um... Um burrão no guri, assim. E aqui ela falando também, nossa... Ah, me mata, não sei o que. Pra acabar com isso uma vez. Ela se dispõe como sacrifício. Mas... Ela não era o... O sacrifício ideal. Ah, agora eu pensei... Agora eu pensei numa coisa, cara. Nossa, pensei numa coisa... Vocês ficaram falando essas coisas bíblicas e tal. E... Cara, que estranho. Porque agora me veio na cabeça, assim, que esse... Esse Martin aí, ele é um deus muito do Velho Testamento, tá ligado? O Velho Testamento era tudo olho por olho e dente por dente. Era selva. Era selva, assim, sacrifício. Tem uma história também, né? Que Deus manda não sei quem sacrificar o filho, né? Ah, o Abel. Ah, o Abel. É o Abel. É filho de Adão e Eva. Não, não. É, exatamente. É outro. O Abraão, ele tem que matar o filho... Ah, é, tá certo. Tem que matar um dos filhos. Aí ele matar o melhor, tá ligado? Cara, é foda. Vou matar o filho mais obediente, mais... Joia. Aí, no caso, o mais puro. É, só que Deus vem e diz assim, ó. Não mata. Não mata, cara. Eu já vi que tu ia matar, porra. Ah, Deus é bom, cara. Que ela tinha que matar os filhos, né? Mas não era pra matar. Nossa, Deus pouco ruim. Deus é bom. Ah, não. Tá uma anarquia aí. Vamos dá-lhe aqui, ó. Uma enxurrada de água. Pega só dois de cada um e... É, foda-se. Começa de novo. Reseta. O que? Sodoma e Gomorra? Não. Chove fazendo essa merda aí. Mas vocês são tão ignorantes que Deus... Vocês são ignorantes que Deus mandou os anjos lá, cara. Deus mandou os anjos pra recolher as pessoas que eram boas. E ninguém foi com os anjos, mano. Só Jacó, sei lá, um só que fugiu com a família. E daí o anjo disse assim, ó, pra família dele, assim, ó. Não olha pra trás. E daí a mulher do Jacó, sei lá de quem, olhou pra trás e virou pedra na hora. Ah, olhou pra trás, né? Olhou pra trás, ah, foda-se. O que é sério mesmo, o Deus do Velho Testamento ali. É muita loucura. Nossa, é tenso, assim, é ruim. Quando os anticristos querem falar mal de Bíblia, geralmente eles puxam histórias do Velho Testamento, não da Bíblia nova. A bonitinha ali, a azulzinha que a gente ganha na escola. Daí o filho começa a chorar ketchup. E ele iria passar um olho, foda-se, né? Muito trabalho. Ah não, muita mão, tá saindo muito sangue daí. E ali é quando ele vê que é, agora... Agora que eu tenho que escolher... Agora ele já tá falecendo, mas o azar... Ah, mas pra que fazer isso? Tipo, eu não entendi. Eu não entendi ele girar também. É que ele não sabia ainda quem escolher, tá ligado? O que eu entendi é que ele ainda não conseguia escolher um. Ele queria ir na sorte. Não ia ter como ser outro. É isso que eu entendi também. É, e exatamente. Eu acho que o destino ainda era seu gri, mesmo ele não sabendo. Ele era o sacrifício ideal. Tanto é que ele é o único que reluta em botar o saco na cabeça. Pois é, mas... Pode ver até que os dois tiros que ele erra é tentando acertar a guria e tentando acertar a mulher. Isso. Tentando não acerta. Não, não tentando, mas passa perto das duas, né? E não acerta. Nossa, depois dá no meio do coração do guri, assim. Tem no coração. Olha só, olha. Nossa, isso aí eu... Eu dei rejada. Tá ligado? Só a musiquinha lá do... Do roda-roda. Um jogador de Torkov tava contando as balas ali que ia terminar e ele não podia conseguir matar ninguém aí. E daí acerta, guri. E aí, olha aí, caralho. Foi. E foi, ser sagrado. Daí tu dá a guriazinha, volta ao normal. Daí essa cena final... A mãe não entendeu nada. Eu não entendi muito bem essa cena final, se era só pra... Nossa, o guri meio fudido, né? O Deus... Não entendi. Por que ele dizia? Só tem essa lanchonete na cidade? Eu acho que aí era pra talvez mostrar que, ó, já foi. É. Eu acho que foi só pra isso. Eu sei se quis passar alguma coisa a mais também. Olha pra trás e tal. Não mete o ketchupão ali. Não mete o ketchupão ali. Não mete o ketchup de ketchup não. Só a gente o ketchup vaza, tá ligado? Olha essa batatinha preta, velho. O óleo de... É que essa aí é uma batata rústica. Cinco meses. Cinco meses o mesmo óleo ali, foi dando as batatas. Não preciso do banheiro, velho. Já volto. Ele só se olha em câmera lenta. É, a guriazinha olha pra ele. Daí a mulher vê e eles vão embora. Tipo, ela manda ir embora. Porque ainda tem comida ali no prato e coisa e ninguém comeu nada. Tipo, ah, vamos embora esse cara aí. Tem que ir em perto. Ah, olha a cara desse guri, caralho. Cara de psicopata. Já acabou. O que achou a cena do... É o Coringa, né? O que tu achou da sininha? Acho que vai render. Como assim? Não saiu no filme, né? Ah, não. Não saiu. No filme tem uma. Tem, tem no... É no pós-crédito ou é no final? Não tem pós-crédito agora. No final ele aparece, só que tem uma cena que saiu deletado que mostra ele mais em... Ah, sim. No filme aparece ele só dentro da célula, só a silhueta ainda, não aparece nada. Só ele falando com charada. O diretor soltou uma cena deletada lá pra ver. Tá, toca aí. Tá. Vai lá, Miguel. Bom, eu acho que esse modo aí que a gente fez é melhor mesmo. A gente ir falando... É, foi... Lembrando e já falando mesmo. Sim. É que teve hora que a gente ficou meio que vendo a cena ainda. Pois é. É isso que dá uma mesticada, tá ligado? Mas eu consegui encaixar melhor... Eu consegui encaixar melhor também as ceninhas ali do que a gente tava falando. Algumas não teve, mas... Sim. Uma hora é deixar pausado, tá ligado? Botar tipo o frame do filme pausado ali e vai avançando. Isso. Na maioria das vezes eu deixei pausado bem o frame que tava na live. Entendi. Aí... Podemos fazer esse esquema também. É. Tá, então. Eu achei o filme muito interessante. Diferente. Muito fora do convencional. Nunca assistiria esse filme. Como quase todos esses que todo mundo indica aqui. Mas é pra isso que a gente tá aí. Eu acho que é muito legal isso. Assistir uns bagulhos diferentes, assim. E... Acho que esse daí é um filme que um... O cara conseguiu criar um bagulho novo, assim. No momento que a gente tá, assim, ó. Escasso de originalidade e coisa assim. O cara conseguiu fazer uma coisa bem diferente. Sobre as cenas do filme, como eu falei, tem só praticamente três, quatro tipos de câmera ali. Que é sempre o zoom, assim, eternamente. Câmera sempre parada. Difícil, assim, tá andando. Muito quadro aberto, assim, do filme também. Quase todas as cenas têm um quadro aberto amplo, assim, da onde eles estão. O quadro aberto. Sim. E... Não é, tipo... O enquadramento perfeito, assim, também. Tu vê. Fica até desconfortável o enquadramento. Porque eles ficam bem num cantinho, assim. E... Nossa. Acho que na... Deixa eu ver se tem aqui, Rô. Acho que peguei numa cena do hospital lá. Nossa, dá vontade de mexer a câmera ainda mais. Se trabalha... Sim. Parece que tá sempre... Não tá no centro as coisas, tá... Cara, tem alguma coisa... Algumas coisas que estão, mas... É, tem umas bem... Sim. Mas a maioria... Principalmente nessas partes abertas, assim, tá bem no cantinho, tá cortado, assim, fora. Mas, tá. O que mais? Bom, essa parte de sobrenaturalidade do filme aí... Ah, achei que, tipo... Como eu falei, não tem como... Ver esse filme achando que é um negócio realista, assim, não. Tu já vê que é um negócio diferente, a forma que eles estão falando. Eu comecei achando muito estranho. Ele nunca explica a doença. Não explica de nenhuma forma, de nenhuma forma. O cara que tem que pensar o que pode acontecer. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse filme é que... Tu consegue marxinar todo esse filme com as emoções. Tu consegue entender todas as, tipo... Imagina se esse cara tivesse... Dava pra entender... Pra tu ver como um ser humano é uma merda. Isso aí daria pra acontecer na vida real, só que de outras formas, assim, tipo... Imagina se esse gurizinho fosse um psicopata. Pegasse a família desse cara e... Será? Tivesse tirando... Meteu os jogos mortais ali. É, sei lá. E fez de... Cativeiro ali a família dele, ó. Eu vou matar um deles se tu não escolher. Imagina se... Dá tudo esse filme e dá pra entender como se fosse... Como pudesse acontecer de outras formas, assim. Então, eu acho que isso também seria uma crítica social, assim. Porque tu vê ali claramente as ações deles. Mesmo sentindo emoções, tu consegue entender as ações, as atitudes deles, assim. Consegue ver, ah, ele fez isso por causa disso. Mesmo sentindo emoções. Se tivesse as emoções, isso aí teria muito mais claro. Sei lá. Pra mim, né. Pra mim, seria muito mais claro. Mas, ainda assim, tu consegue entender e fazer um paralelo com a vida real, assim. Não, obviamente, não no seu total. Porque nunca alguém falaria, assim, de alguém com alguém, assim, nesse método que eles falam ali no filme todo. E eu acho que é isso. Eu acho que é bem uma crítica social a... Como o ser humano é frio nas escolhas. Mesmo tendo as emoções e... As ações do ser humano, assim, eu acho que é... Aparentemente fria, assim, as emoções. Mas não é. Mas é. É e não é, mas tem. Sim. E eu acho que é isso, cara. O filme aí tá aí pra gente... O cara ficar pensando o que que pode ser aí por mais um tempo. O cara fica matutando ali o que que pode ser. Eu gosto de filme, assim, aberto. Pra ficar pensando. Tirando suas próprias conclusões, assim, que não explica muito. Não que seja errado explicar. No filme, tem situações e situações. Mas esse filme aí eu achei, cara, muito legal, assim. Como se fosse... Tu vê um quadro... Abstrato. Um quadro abstrato num museu, assim. É a mesma coisa. Tu tira suas próprias conclusões, é um... É um... O cara espirrou tinta ali no quadro e tu vai tirar suas conclusões. É isso aí. Pra mim, nota do filme, eu dou 3,5. É isso aí. Vai lá, Will, como contraponto. Eles são os nós de poder discutir, tipo, o filme depois dele terminar. Porque quem assiste vai dormir com eles e poder conversar com alguém sobre... Nossa senhora, esse filme aí, se não tiver quem conversar, acabou. Eu achei esse filme muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Não gostei. Arrastado. Bem solene. Arrastado, assim. Ao contrário do Michel, eu acho que... Não sei se escapou do diretor, mas eu... Eles me passaram... Vários momentos, emoções. Então... Achei um filme totalmente frígido. Mas achei... Os diálogos, assim... Executados de uma forma... Assim... Mais formal. Mas... Sei lá. Mas... Mas... Fiquei incomodado, assim, com vários detalhes, assim, do filme que vocês já cansaram aí de ressaltar. Achei um filme... Esquisito. Talvez a minha... Talvez... Melhorasse um pouco se eu fizesse que nem o Ereja, assim. Fosse pesquisar... Alguém explicar alguma coisa desse negócio aí. Mas não me senti, também... Impelido. Acho interessante, assim, ver vocês discutindo, tentando dar... Alguma diretriz para esse filme. Que... Infelizmente, para mim, não ficou claro. Quando... Tomou esse viés de sobrenaturalidade ali... Do... Que eu, pelo menos... Que eu, pelo menos, que ficou escancarado no filme, assim, que foi uma responsabilidade do Martin. Não entendi... Não consegui captar, assim, não me pegou, cara. Não me pegou... Vou dar a nota 1,5 para esse filme aí, meu. 1,5 para menos. Não vou dar 1, porque... 1... Eu acho que ele está no... Ele está... É, é o Caranguejo Negro muito podre. E 1,5 é o... Eu acho, assim, foi a nota que eu dei para o... Para o... Para o Irreversível. Que eu acho que está bem na mesma linha do Irreversível, assim, esse filme aí. Só não é tão horrível quanto Irreversível, mas, assim... Me deixou... Apático, assim. Não consegui. Achei palha demais. Não olharia de forma alguma um filme desse. Esse seria um filme que nem eu falei na outra live lá, meu. Eu ia passar para ver o que é o terror, assim, ou qual é que era a vibe do filme e não ia conseguir olhar, tá ligado? Uma coisa assim, entendeu? Eu ia olhar um pouco, daí... Ah, tem alguma... Algum interesse, algum interesse. Daí ia dar uma passada para ver se ele ficava mais legal e ia desistir, com certeza. Tá? Eu... Vou anotar um e-mail aí. Tem essa questão... Tem essa questão bíblica, só que... Assim, ó... Eu fui até muitos anos da minha vida muito católico, então, tipo, tem muita coisa, muito presente bíblico na minha... Que eu conheço, assim, que eu sei. Que eu... Que eu... Tipo, assim, você... Assim... Falar da cristandade, assim... Remeter esse... O Martin a Cristo, eu acho totalmente errado, assim. A Cristo em si. A Jesus Cristo. Mas há outro tipo de deuses, talvez. Há o deus antigo, talvez. Só que eu não consigo fazer muitas correlações com o cara. Eu também... Não consigo. Não consegui, meu. Não consegui, infelizmente. Eu não quis dizer o que eu cheguei. Eu não quis dizer, assim... Comparar ele a Jesus Cristo. Eu quis dizer ao... A uma divindade. Isso, ao nível que está Jesus Cristo, assim. Mas eu quero... Por isso que eu digo, assim... Não consegui fazer essa correlação... Com nenhuma divindade. E também não consegui fazer... A correlação com o nome do filme Sacrifício. Como assim, Sacrifício? Sacrifício... Cara, pelo que eu percebi... Ele, tipo... Ele estava... Não é um sacrifício em si. É tipo uma... Olho por olho, dente por dente. Tipo... Não está sendo sacrificado... Alguma causa nobre. Tipo, Sacrifício... É um sacro ofício. É um sacro... É um... Trabalho... Nobre... Entendeu? Sacro... Um trabalho sagrado que tu está fazendo. Para alguma coisa. Para mim, não. Deus. É, pois é. Daí, tipo... Tem aquela cena dela beijando os pés do mar. Só que... Cara... O cara... É, mas como o Erege falou ali... Pode ter até relação com... Divindades gregas. Mas daí eu não tenho a menor ideia. É, daí eu não tenho a menor ideia. Daí, foda-se. Eu só aceito que... Pode ser. E, então, é esse aí. Fala aí, Erege, que eu quero ouvir. Eu vou deixar o Marvin por último para ele já indicar o filme dele. Já tem que indicar o dele. E o Erege. E depois falar também um pouquinho do filme anterior, né? Isso, isso. Não se esqueça. É claro. Fala aí, Erege. Manda aí. Tá. Vamos lá. Primeiro, só queria dar uma... Mandar um beijo para minha mãe. Falar sobre ali a parte que eu tinha comentado mais cedo, mas eu deixei meio em aberto demais ali, né? Sobre uma divindade grega que, na verdade, eu vi. Não lembro de quem que eu vi para dar o crédito aqui, né? Mas que comenta que tem uma história grega não exatamente no mesmo molde, mas também com essa parte do sacrifício para a deusa Artemis. Que é para um cara que era um caçador, ele vai em uma floresta sagrada. Vou contar bem por cima, assim. Mata um animal sagrado. E aí, a deusa Artemis, ela... Como é que ela faz mesmo? Ah, é. Ela tira os ventos da região ali na... Como é que eu posso dizer? Porra, na... Como é que é o nome da palavra? Quando uma região é tipo de... De navios, assim, na... De barcas. Tá, enfim. Uma baía, uma... Uma baía, sei lá. E aí, era um povo meio que estava indo para a guerra, assim. Daí eles precisavam dos ventos para poder fazer uma incursão à Troia, uma coisa assim. Não lembro direito. E aí, a deusa Artemis exige que ele sacrifique a filha dele. Ah, o Agamemnon. Não, ele tem que sacrificar a filha, na verdade. Sim, o Agamemnon. Ele sacrifica, é o rei. Ele é o general que teve a mulher... Isso aí eu sei. Isso aí da Elíada, de Troia. Isso, tá. Enfim, resumo. O cara comete um crime ali, deixa a deusa puta. Ela tira os ventos da região. Eles estavam indo para uma guerra e precisavam dos ventos por causa dos barcos à vela. E aí, tem essa parada com o Agamemnon, que eu acho que ele é seu marido dessa mina, que é a filha dele. Aí, ele descobre isso, vai contra. Daí, para ele não se machucar, o Agamemnon, ela se dispõe a seu sacrifício. Meio até numa cena meio parecida com o que a filha do cara ele faz no filme. Aí, vendo essa atitude, a Artemis, antes dela ser sacrificada, ela troca ela por um cordeiro ou algo assim. E essa mina, ela vira tipo uma sacerdotisa da Artemis, tá ligado? Uma coisa assim. E vira uma divindade também. Então, eu acho que, pelo que eu vi, esse é o conto grego aí, que é mais inspirado nesse filme aí. O diretor, ele é grego, né? Então, faz sentido ser. Ah, verdade. Sim. E aí, só, eu deixei só o ditabizinho para... Pegar mais ou menos de onde pode vir a história. Vai ser bem por cima essa história, realmente. De uma das fontes possíveis. Não sei se é isso, confirmado, mas... Tá aí, fica aí a curiosidade. Agora, sobre o filme. Cara, assim, um filme, ele não especificamente tem que te deixar feliz ou, no caso de um filme de terror, te deixar... te dar medo. O filme, ele tem que te provocar alguma coisa, tá ligado? Então, não é obrigação do filme te passar um sentimento positivo. Eu acho que esse foi o que o diretor queria fazer nesse filme. Ele quis te deixar, em grande parte, desconfortável. Tanto pelas atuações ali, que tu vê que, cara, é muito ator foda, tá ligado? Então, não tem como essa parte das atuações não ser proposital. A parte das câmeras, dos enquadramentos, tudo... O diretor, ele é um cara... Não sei se dá pra chamar de conceituado, assim... Original, original, único. É, um cara bem original. Então, ele sabe fazer enquadramento, tá ligado? Então, não tem como ele... Ah, vou botar um negócio aqui de qualquer jeito. Então, os enquadramentos serem desconfortáveis tem sentido também. A atriz sonora é uma parada que a gente comentou até por cima ali, mas ela é um negócio que te deixa muito angustiado, às vezes, porque ela... Não é uma música, parece que é uns barulhos que são jogados, assim, que estão ali pra, tipo, te dar angústia, sabe? Parece aquele CDzinho do Minecraft, que é só uns barulhinhos esquisitos. Isso. Tu coloca e dá uns... Os passos, não é nada. E aí, cara, eu acho que essa parte de o filme tentar te causar um sentimento não especificamente positivo, ou que tu tá acostumado, que nem um filme de terror, um filme triste, assim, ele quer te causar desconforto, cara, eu acho a ideia muito interessante, tá ligado? A maneira que ele grava tudo, que ele faz as cenas, que ele quer te contar essa história que é uma história simples, é uma história, se tu for ver, é uma história de vingança, né? Mas a maneira que ele desenrola tudo isso, eu... Cara, eu achei muito interessante, tá ligado? É um tipo de filme que tu não tá acostumado a ver. É uma parada muito diferente do habitual, assim. É quase como se fosse, tipo, um antifilme, tá ligado? Ele tenta pegar tudo que um filme, geralmente, padrão de Hollywood faz, e fazer o contrário, tá ligado? Não é harmonioso na trilha sonora. Ele não faz os enquadramentos certos, tá ligado? Com o personagem dentro do... No meio do enquadramento. A atuação ele fez, justamente, de ser uma maneira robótica. E, cara, eu achei uma experiência muito interessante, tá ligado? É um filme que, realmente, eu não veria, tá ligado? Justamente porque, pelo trailer que eu vi, eu achei que ia ser outra coisa, tá ligado? Parecia ser um suspense em padrão. Eu peitei que o moleque ia ser um psicopata, tá ligado? Ia fazer alguma coisa. Mas não, ele te conta a história de uma maneira totalmente diferente. O P.A., o moleque, ele é uma divindade, e tá se vingando do cara que, por negligência, que por se achar quase uma divindade também, matou o pai dele. Então, cara, eu achei interessantíssimo o filme. É uma parada que eu acho que eu nunca vi um filme... Um filme assim. E, cara, eu curti a experiência, tá ligado? Eu aceitei o que o diretor quis me passar. E aí... É isso, curti a experiência, no geral, foi boa. É um filme que eu acho que foi um dos que a gente mais discutiu, assim, antes de passar as cenas. A gente ficou um tempão ali no começo, tipo, discutindo em cima do filme. Eu acho que tem que ser assim. É bom começar discutindo sobre ele, assim. E aí... Tem muita coisa que o cara quer falar já sobre o filme em geral. Sim. E tem muito aquilo, tipo, ah, tu não gostou, mas é uma coisa de, tipo, tu não gostou do filme e ele é bom, tá ligado? Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que tem como tu não gostar de um filme bom e tu gostar de um filme que não é bom. Então, acho que dá pra diferenciar. No caso, eu gostei e achei o filme muito bom. E a minha nota é... 4. Vai lá, Marvin. Tá. Então, como eu falei por último, vai ser a coisa mais breve do mundo. É sim, porra. Eu gostei do filme, entendo que ele é muito bom, a história dele é interessante, porque eu gosto quando a história é um pouco menor, eu digo, concentrada em poucos personagens e eles lidam de uma coisa que não é um fim do mundo. Só que depois que eu descobri ou interpretei que ele era sobrenatural, pessoalmente eu odeio isso. E... Mas ainda acho o filme interessante, muito bom, pra quem assiste e quem entende e quem não entende. Infelizmente vai perder toda a ideia do filme, a mensagem que ele tem a passar. só que eu me prendi a esse ponto dele ser... É... Uma historinha de... É, historinha de fantasia. Isso eu realmente não curto. Se ele chegasse até o final e me contasse que aquela história era só de um cara psicopata vingando a família, o pai dele que morreu com toda a família e ele, sei lá, inventa que ele tinha artifícios super malucos de envenenamento. Tá, aí eu entenderia. Até metade do filme eu achei que era praticamente o ataque dos cães lá. Não sei se vocês viram. Não vi. Mas depois, pra frente, me perdi totalmente. Mas ainda acho que é um filme muito bom, com atores muito bons e que tem mensagem a passar e consegue. Então é um 2,5, pra ficar bem dividido mesmo. Na limiar. Tá, agora eu falo do outro? Pode falar. Isso, pode ser. Tá, tá. Eu, começando já bem claro, eu gostei do filme, do anterior. Tá, deixa eu falar pelo menos o nome do filme. É o... Original, por favor. Esqueci o nome. Como é que é o nome? I-C-I-C. Ah, é o nome de mamãe. I-C-I-C. I-C-I-C. Então, tem o gurizinho que ele, até quase no final do filme, tu entende que são dois. Dois gêmeos não reconhecendo a mãe deles. Mas tem a reviravolta e tal. Primeiro, não dá pra acreditar no personagem principal, porque ele é uma criança. Uma criança, além de ser fantasiosa, ela é sustentável ao exterior. Então não dava pra acreditar que aquilo tava acontecendo como aquilo tava sendo mostrado. Então, eu fiquei com o pé atrás do filme todo. Então eu não consegui entender, não consegui cair na história. Tipo, não deixei o filme me levar, tá ligado? Toda hora eu tava desconfiando. Não, tem alguma coisa errada acontecendo. Talvez seja ela e o gurizinho tá viajando. Ou talvez não seja ela e alguém se passando por. Outra coisa é... Ele é um gurizinho de quê? Dez anos. Onze anos. Como ele carrega um corpo escada acima quando ela foge dele? Porque ela tá sendo torturada. Ela se solta pra ir no banheiro, joga um cobertor em cima dele e sai correndo, tropeça, cai e desmaia. E ele arrasta ela pra cima sozinha. Não, ele não. Arrasta pra cima. Depois que ela cai, arrasta pra sala ali. Tá sim, mas é um cadáver. É um corpo inerte ali. É muito pesado. Mas também não é a pessoa mais pesada também, né? É, tu conseguiu empate pra uma cama, tá ligado? Sei lá. Tá, mas um corpo é bem diferente porque... Ela deve fazer o quê? Uns cinquenta e poucos quilos, tá ligado? Sim, mas é diferente de segurar uma pessoa consciente e uma pessoa inconsciente que... Não, porque ele não carregou ela. Ele se pegou pela perna e puxou, tá ligado? Ah, não, não. E ainda colou os olhos. Ele carregou. É, colou os olhos. É, teve toda a parte da tortura que eu não consigo entender como uma criança faria isso. Teria capacidade disso. As escolhas dela, depois de ser torturada pro filho, ao invés de arrebentar a mesa de cômoda na cabeça dele, joga um cobertor em cima do guri. Explodiu o abajur na cabeça. Mas eu gostei da revelação. Eu gostei porque ele conta, ele dá várias dicas durante o filme e isso é importante pra pessoa se achar dentro do filme também. E tu conseguiu descobrir desde o começo? Que o gurizinho não existia? Não, a história não. Eu sabia, eu sabia não, né? Eu desconfiava que ele não existia. O Will tem o QI assim, ó. Não, cara, eu falei o que que eu expliquei. O que que eu... Qual é a realidade que eu sempre parti do pressuposto. Ou o gurizinho não existia, ou era só da cabeça dele, ou ele tinha morrido e ele era espírito. Ou é... Era essas duas coisas que eu tive. Porque pra mim ficou muito claro quando, tipo assim, a mulher tava ignorando ele. Tipo, o guri não existe. Não tá ali. Sim. Eu não... Eu, tipo assim, ó. É porque deu muita brecha, assim, tipo assim, ah... Mas é que tu também não... Não, cara, mas é que nem eu tô te dizendo assim, ó. Não foi com o filme que, tipo, o filme tava te botando meio que contra a mãe. Eles até não dão sutis coisas, tipo, ah, ele tá brigando com a mãe. Eu, mas é que, tipo assim, ó. Deve ser por isso. Tipo assim, mas olha só. Tipo assim, ó. Por que que a mãe dele não ia... Tipo, o gurizinho tava falando. Ah, não sei o que, não sei o que. Sempre que o gurizinho Lucas falava alguma coisa. Ela, tipo, ela não falava nada. Tipo, não... Ele não tava ali, tá ligado? Tipo, ela não se referia ao guri. Só que sempre. Daí, tipo, ah, não sei o que. Ah, dá uma coisa pro Lucas aqui. Serve o Lucas. Aí jura que a mulher não ia servir o filho, meu. Tipo... O cara... Ele tenta mascarar numa cena. Isso. Na hora que o Lucas fala, ele fala no ouvido do... Não, mas é que ele fala... Ele fala com a mãe também. Não fala, não fala. Diretamente não fala. Alguns momentos ele não fala, mas... Ele não fala com ninguém, só fala com o irmão dele. Nem com o padre lá, ele fala no ouvido. Eu tava com o Will nessa também. Eu achava que ele não existia exatamente pelos mesmos motivos. Ah, cara, eu vou falar isso aí. Eu não tô mexendo melhor que ninguém. Não tô dizendo que você acha melhor, mas... Você tá falando que é muito claro, não. Tão claro assim. Até quase o final do filme, a gente não sabia o nome do protagonista. Que é o gurizinho que tava vivo. Porque ele sempre falava... Se referia ao Lucas, que era o irmão dele e tal. Sim. O Lucas também não dava. Ficou... É, Elias, eu acho. Elias. Daí eu fiquei pensando, tá, esse guri não existe. Ele tá imaginando, tipo, um amigo imaginário dele. Ele acha que era... Mas eu não me passo a perceber se ele tava morto e tal. Isso aí, só me... Só fiz a correlação que ele tava morto, de fato, quando ele viu foto deles, dos dois. Quando ele viu fotos. Sim, sim. Porque ele tava procurando fotos da mãe dele. Daí ele acha a foto com aquela amiga parecida com a mãe dele. Daí eu... Aí ali eu já matei, assim, ó, o gurizinho tá morto. Ali eu já... O gurizinho tá morto. O Lucas tá morto. E não... Sério mesmo. Tipo, eu... Eu cheguei a essa conclusão pelo mesmo motivo do primeiro ponto que eu falei, que era um protagonista não confiável. Tá? Aham, sim. Uma foto dele sozinho e tá imaginando o irmão. Podia ser também, né? É, podia ser também. A gente tá vendo pelos olhos dele o filme, então... É, exatamente. Podia ser também. A mulher fala ali, ah, ele não morreu por tua culpa, né? É, sim, nessa parte que daí eles explicam tudo. E a revelação, né? É. É. E o filme como um todo é uma experiência legal, esse negócio, o sexto sentido de tu ter uma revelação, o filme todo e não descobrir aquilo. Tá na tua cara o tempo todo. Inclusive, né, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu quase estraguei o filme pra todo mundo. Fui falar ali... Eu não sei porque o único filme que me veio à cabeça foi o Seu Sentido, mas eu verdadeiro, é exatamente o Seu Sentido. Sim. O Dico, esse cara, tá ligado? O cara, o cara, o cara... Mas também que ninguém se lembrou, tá ligado? Eu só ignorei, né, a tua fala. Eu nem lembro disso. Nem me lembrei. Nem me lembrei. Ah, tu já sabia, né, Will? Tu tinha visto o filme já, né, tu falou. Eu vi, era a quarta vez que tava vendo. Não, em um filme, joia, né, cara? Nossa, eu tava... Fala mal, viu, quatro vezes já. Eu tava assistindo a live ali, vocês tentando descobrir o que eu ia achar do filme. Um ponto que vocês acharam e que eu não achei, mas vocês estavam dizendo que eu ia achar. Era que o filme era lento. Eu não achei isso em momento algum. Eu achei que ele... O passo dele foi exatamente o que ele precisava pra contar tudo que ele tinha que contar a cada cena, tá ligado? Tipo, os gurizinhos correndo lá fora por cinco minutos e a gente olhando aquilo é pra mostrar que aquele lugar ali era solitário. Por isso, mais uma coisa reforçava eu imaginar que ele tava sozinho o tempo todo naquele momento. Não sei se vocês perceberam, mas o negócio dos quadros, o Tuzi até falou que os quadros dela sempre estavam borrados, porque a gente não podia saber a aparência dela. E fora, o filme é totalmente colorido e branco é morto. É branco, preto e cinza e azul. E fora é verde, é o mato lá e coisa. Tem o céu azulzão, tem o fogo lá e coisa. Então, é isso. Meio que fora é vida e dentro só tem a morte e o luto do piá. E uma coisa que eu não gostei, mas é totalmente pessoal, é o gatinho morto. Porque é muito parecido com o jacal e puta merda. O gatilho. Eles colocaram o bicho dentro de um aquário, vai se fuder. Com álcool, nossa. É, eu tava... Por isso que quando eu terminei de assistir, eu mantei aquele gif no grupo ali, o cara pegando o gurizinho e jogando ele do Will. Eu teria feito aquilo muito antes, não dava pra acreditar naquilo. Cara, tem uma hora que eu acho que o Will comenta ali do... O gato com o pé na cova já aparece morto ali, ah, foi a mamãe. O gato tava morto lá na caverna. Sim! Já tava caindo aos pedaços. É, cara, os animais eles se afastam da sociedade pra morrer, cara. Sim, sim, o gato e o cachorro eles se afastam. Ele já foi lá pra dentro da catacumba, cara, o gurizinho. O gurizinho tirou lá. Não, a minha mãe que matou, meu... O gato nem se mexia mais. Não, e ele alimentando o gato com salsicha, cara. Ele tava comendo salsicha, crua. Parece que é raro. Nota, cara, nota. Eu gostei do filme, só que... Só que tem esses pontos que eu não curti tanto, mas é um... Três. Três. E da arquitetura da casa, o que tu achou? É interessante, mas aquele volume que dava a volta do quarto lá não precisava. Aquilo foi um... Tem tipo um negativo, assim, pra dentro do telhado? É, não é um negativo porque é uma adição ali que... Ele tem uma subidinha, ele vai até o outro lado da casa e ele faz uma volta, tá ligado? Ele tem um C do outro lado lá. Aquilo de lá não precisava. Se ele fechasse uma goleirinha, ia ficar muito mais interessante. Mas achei a casa show de bom. Ah. Agora o meu filme é uma coisa mais leve possível. Eu decidi enquanto a gente tava discutindo esse filme. A comediazinha. É muita discussão. E eu quero ver um clássico que eu não vi ainda, daquele... Aquela comédia bem que fez o Leslie Nielsen, famoso, tá ligado? Nossa. A mais besterona possível, que é o Top Secret. Super Confidential. O cara mandou. Vamos rir, então. Tomara que rir. Se vocês forem esperando um filme com uma mensagem, vocês não vão gostar, tá? É só besterol. É. É isso aí. Puro besterol. Nossa. Exatamente. Eu queria fazer um pequeno aponderaçãozinho, assim. Faça. Já do filme, agora que acabamos de passar, que é, cara, eu acho que eu nunca saí de um filme odiando tanto, mas depois revendo algumas cenas e lendo sobre o filme, tipo, ele foi melhorando, tá ligado? Então eu só queria deixar registrado, cara, que tipo, nossa. Eu acho que eu comentei com tudo isso, que eu falei que eu falei, tipo... Ah, quando eu vi o Amelie Polan, ah, só me saí um pouquinho melhor do filme, uma pessoa um pouquinho melhor, e isso aí eu saí pior, tá ligado? Mas daí depois vendo sobre, o filme cresceu pra mim, então... Não, meu, mas eu queria... O que eu fiquei esperando, eu fiquei esperando e não veio, cara. Na live toda, cara, me explica o filme, cara. Me explica essa bosta. Ele explicou tudo, já. É, tipo, eu falei que é uma alusão, é uma história de vingança com alusão, uma história grega lá que eu tinha comentado, que eu falei bem por cima, assim, então... Acho que é interessante, talvez, tu ver as fontes que eu vi lá sobre o filme. E, cara, é sobre tu ver coisas além do que tu tá acostumado, tá ligado? Tipo, ele não é um filme pra te causar um sentimento positivo, tá ligado? Ele é um filme totalmente fora da caixa, diferente. Não, mas isso aí eu já vi desde o começo, cara. E que não era pra eu ter uma posição positiva dele. Uma posição positiva. Mas é que, cara, é que eu só queria ver se tu conseguiu trazer alguma... Sei lá, alguma conexão, assim... É que assim, tu tem que tentar ver... A arte, eu acho que é a única coisa que a gente consome que pode ser, de certa forma, negativa e agregar alguma coisa, tá ligado? Tipo, tu não vai na restaurante comer um negócio, cara, te serve lá um ovo podre, uma batata mole e... Tu vai comer e, ah, olha só, foi uma experiência agregadora. Não, foi uma merda. Mas já a arte, em qualquer sentido, ela pode ser diferente, te causar estranheza, te causar aflição. Te fazer pensar em... É, te causar várias coisas que tu não tá acostumado a sentir quando tá consumindo alguma obra. E tu pensa, beleza, tipo, não posso dizer que, tipo, eu gostei, que eu me senti bem vendo isso, mas, cara, tipo, agregou, tá ligado, alguma coisa. É que tu vai ver um filme e tu pensa em arte, cara. Então, mas por que que a arte tem que ser uma parada boa? Não, cara, é que eu não... Em vez de tu olha um quadro, tu olha um quadro e, tipo, tá representando uma coisa que te causa estranheza, te causa desconforto. Não, eu entendo essa perspectiva, entendo, assim, mas eu não consegui conceber esse filme como uma expressão artística, tá ligado? Sim, sim. Não consegui. É, acontece, o filme não clica, tá ligado? É, não consegui porque, justamente, porque ele pega uma contextualidade, uma contemporaneidade das coisas, ele dá um contexto familiar, dá um contexto da inserção desse guri naquele contexto da família, dá um sentido pra essa relação existir, dá uma... uma... uma contextualização de história, porque o guri tá fazendo o que tá fazendo, só que ele chega num determinado momento que o guri se torna um demônio, tá ligado? Tipo, só que... Ele se torna um demônio, só que um demônio, assim, com extrema fragilidade, também, causando, assim, até com certos traços de loucura mesmo, de ser deficiente mental. Tá, mas só isso, assim, que não, realmente, não... Não, tipo assim, é um filme que... A primeira coisa que nem eu falei, eu saí odiando o filme, mas eu fiquei, tipo, cara, ele não saia da minha cabeça, tá ligado? Caramba, não é possível que o filme é isso, tá ligado? O diretor é um cara, tipo, reconhecido, assim, tá ligado? Um cara... Não é um cara que, tipo, tu diz, ah, diretor ruim, só tinha ator foda, e tu pensa, ah, não é possível, tem alguma coisa... Aí o Ideja vem assim, ó, Olha, o Ideja, olha o que tu acabou de falar, não é possível o filme ser isso. Pá, ator, pá, vou catar alguma coisa pra... Quatro. Quatro filmes. Não, filme é ruim, cara. Mas enfim, né? Eu saí do filme... Ali, ó, o que que ele falou? Ouveu os meus companheiros de live. O filme é ruim, cara. Tá louco. É só ruim, né? O filme não pode ser ruim, ele não pode ser. Ele não pode ser, eu vou procurar um. Não, é que ele achou que... Ah, será que ele é ruim? Assim como eu tô pensando, ele foi ver outro por outros olhos. É isso que tu não consegue fazer também, Will. Tu não consegue ver a opinião dos outros. Não é nem que eu fui ver por outros olhos, né? Não é que nem fui ver outras opiniões, tá ligado? Outras opiniões, é. Vou ver pelas opiniões do Michel ali. Eu fui tentar ver coisas que eu não tinha visto no filme, tá ligado? Que é a maneira como ele faz coisas propositais, que... Tá, tudo bem, cara. O cara não vê 100% do filme, assim, cara. O cara não entende exatamente todos os filmes. Beleza, vamos ver um top secret aí pra dar uma baixada. Beleza, tá indo lá, Raid lá. Pra dar uma baixada aí nesse nível de estresse aí que tá... Cara, é inegável que... Uma hora e quarenta discutindo isso, tá ligado? Cara, cara. Vai ficar na mente. Boa noite. Vamos lá.